Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, você gosta muito de uma bola aqui, tá vendo? E aí, você vai tirar lá de uma foto, né? Não é feriado, né? É foco, foco, né? E chegar lá na outra, você sujeira lá no nosso lado, mas lá no meu lado, mas lá no nosso lado. Nossa senhora, meu Deus! Isso aqui também é um comestido, né? Uau, dois ou seis anos, né? Acho que é porque, a gente só se tiver chovendo, ou se tiver vindo, ou se tiver vindo, ou se tiver vindo de água, e se tiver vindo de água. Apeixe, a um peixe, a baile vai dar pra mim. Ai, isso! Isso, que você tem! Você tem um papel, né? Ah, é, eu tenho um papel de água doce, né? Aí, você vai lá e você vai tirar lá, eu posso tirar um peixe? Tá? É. É um peixe aí como é que você, homem, é muito lindo frito, mas, mas, como é que você faz? Tá? Tudo? Não certo! Tá? Vamos 요� polypeng doce. O СME da Vila, você pode просто voar um morgue agora, mas fica maravilhoso, né? Boa tarde, ali, mantém o ponto zero na esquerda, é o ponto mais velho. Regulação preparada, vai na ferra. O que mais a gente pode é uma mala e desarrumar. Não, eu acho bacana. O chá, ela tem que fazer legal a gente. É verdade que chega para a gente, a gente tem que tirar isso que a gente tem. Não, mas ela faz, né? Isso aí é a mãe. O terceiro, não saiu mais. Mas se eu pedir, ele vai. donc, ti, você quer assistir? O que mais... Esse aqui principal é a sua tá, mas... O seu especial você vê como você diz. pode passar por dois lados. No mundo mais negativo, mas não valeu. Na Travira da Changing e da Raça da Naima. A Roo, você hoje cumpre a gente também, tem que mais enterrar. Tem, com aweightiço, tem que ir, de novo, da minha plática né? Só o, então tá. A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL